Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Age of Mythology da Titans E vamos continuar aqui com a nossa campanha do Age of Mythology Estamos no 18, muito longe de casa Vamos iniciar, vai ter uma cinemática agora Ao norte daqui, há uma grande tamargueira, às margens do rio Em seu tronco, encontrará a cabeça de Osiris Cairo, soldados se aproximam Eu sou o Njord, sir Estamos atrás do ser de um olho só Seguimos seu rastro desde Midgard Ser de um olho? Gargarenses? O Cíclope? Sim, ele se juntou aos gigantes Ao norte Boa parte de Midgard está em ruínas Fomos enviados atrás dele para impedir o Ragnarok Ragnarok? O fim do mundo Você viu o ser de um olho só? Ele está aqui Também lutamos contra ele Se juntará a nós? Sim Bem, né? Sucinto, cara Vai se juntar a nós? Sim Ok, temos que seguir Vamos todo mundo lá para o acampamento Galera, eu cheguei a tentar gravar isso aqui em fim de semana Só que eu já estava com uns 55 minutos de partida e não tinha acabado E aí eu desisti da gravação e estou gravando de novo hoje Então já vou saber algumas coisas o que eu vou fazer Só algumas coisas, né? Deixa essa galera aqui Tá bom, eu sei que eu tenho que dar uma busca No caso a busca é aqui embaixo Já tem um campo aqui Um negócio de coisa Aqui embaixo Será que esse carro chega lá? Chega lá fica bom Lá não é aqui embaixo Lá é outro lá Aqui, ó Por que é aqui? Tem ouro ali É o ouro mais perto que tem Sei que fico Eu geralmente jogo direto, né? Mas dessa vez Para a partida não ficar gigante Realmente eu tive que parar Eu tive que parar Vou matar todo mundo aqui Para matar esse Cadê? É por aqui Onde é que é o negócio? É por aqui Tem um negócio de coisa Ah, aí, ó Olha o negócio de coisa aí, ó Vai todo mundo quebrar aqui Porque ainda vai sair bicho daí de dentro Quebra o negócio E ainda sai bicho ali de dentro Se não destrói aquilo ali Já complica tudo Porque Como eu vou dizer Ó, achei aqui o negócio Vamos minerar Esse aqui era para ter colocado Para escolher alimento mais rápido Botar o farol também Porque os bichos são mitológicos Mas Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Porque são só esses Punhadinhos aqui de ovelhinha Vou colocar nas outras Olha lá, olha os bichos ali Vai farol Eu te mandei aí Para tu espancar Para não perder unidade Tu tá dando mole? Tá mole não Vou perder um cavalinho ali Não, não, não Não perde não Isso Isso, salvou tudo Nossa, quase Que capotou o negócio Vou botar aqui Que agora vai vir múmias Daqui a pouco Vem múmias por aqui Vai vir ataque por aqui Essa fase aqui Tem um acréscimo de dificuldade enorme Em relação aos anteriores Eu achei Opa, já peguei aqui Vai pegar a ovelhinha aqui também Minha filha Vai Sai daí cavalinho Sai da frente Sai da frente Sai da frente Deixa os cavalinhos aqui Tem que fazer logo Pessoas Preciso Pessoas muito rapidamente Não, já dei um upgrade em cá Depois eu gasto dinheiro com isso Porque agora eu precisar de dinheiro Com outras coisas Deixa eu botar O farol já tá aqui, né Então eu vou botar você aqui, cara Que eu não lembro qual lado Que vem primeiro o ataque Muito bom o Erico, né Muito bom o Erico Jogou e não lembro de onde vem Só tem esse carinha aqui no ouro Porque é o único ouro que tem perto Não tem um ouro pra cá também Ah, mas eu preciso fazer pessoas primeiro Muito importante fazer pessoas Pra trocar por brinde Pra poder fazer Eu tenho bastante ouro, né Eu vou A próxima Tem que fazer logo um Quartel aqui Porque Não vai ser fácil Não vai ser fácil Já fiquei até meio rouco Só porque eu falei que não é ser fácil Tem um mercado Deixa eu fazer aqui Um carinha desse Acho que gasta comida Não tem comida Só posso fazer Negócio que só quer Ouro Posso fazer Mercenário, né Me preparando pro fim do mundo Vou botar esse aqui como grupo 2 E esse aqui é o grupo 1 Esse aqui é o grupo default Provavelmente o ataque vai vir aqui de cima, né Já que eu tô botando todo mundo ali embaixo Então deixa eu botar uma torre aqui Vem pra cá Eu quero botar bem É, bota aqui escondido no cantinho Quer me dar um ângulo de visão daqui Tinha um negócio aqui em cima Espero que ele não mate meu cara aqui Opa, você ficou pronto? Agora vai fazer um monumento pra gente conseguir raios Não, vai pra ir muito pra ir não Ah, então bota uma torre aqui assim Tá vendo? Nas esquinas assim Ah, aqui em cima que dá pra botar uma torre legal Vê se você vem aqui, cara Pra eu ficar vendo o que que vai acontecer Pra próxima vez eu preciso construir um arsenal Mas eu preciso primeiro de pessoas Não morra, ninguém ataque ele, por favor, hein Ninguém ataque ele Ok E torres Pra tudo que é lado Ficou pronto? Então volta pra cá Volta pra cá Ficou pronto, pessoas Pessoas e nós trocamos por prêmios Pé madeira Só um pouquinho de madeira Fazer mais uma construção No início vai ficar com duas só Ih, já estão me atacando, ó Estava do lado certo as pessoas Infelizmente isso Quer dizer, o grupo maior no caso, né? Não é as pessoas, só o grupo maior Vai, mata tudo aí Não deixa ninguém morrer não Chega aqui, carinha Isso Cura em todo mundo Então o próximo ataque vem lá em cima Deixa eu fazer alguns carinha aqui Madeira, negócio, comida Ih, comida Mas é bom ter alguém na frente pra tancar Então Vamos fazer uma galerinha ali Já tem gente parar de novo Porque o Eric tá brisando Deixa eu fazer uma fazenda aqui Antes que eu me esqueça Se não Né? Fazer mais pessoas Fazer Fazer um cura Um cara desse que cura Que esses caras que curam Não, deixa eu sair aqui mesmo Porque aqui tá Mais desfalcado O grupo de baixo ali Tá mais fortinho Esse ouro no início Eu acho que vai dar Então Ó, já tô atacando agora onde? Ah, tô atacando Meu negócio de visualização ali Vai, geral nele Grupo 1 também vai lá Se der tempo, né? Vai Vai, vai, vai Eu vou transformar isso aqui Tudo no grupo 1 Porque aqui vai vir os ataques Fortes E aqui vai vir os ataques Das múmias Então as múmias Eu tenho que botar Você Vocês dois aqui, cara Esse E essas múmias Vêm lá De cima Pra eu Matar esse templo aqui Eu tenho que Muito próximo do Do inimigo Então vocês vão ficar aqui Grupo 0 Sei lá Não tem como botar 0 Grupo 9 Pronto Grupo 9 São Esses carinha aqui Que vão ajudar aqui Você Conserta essa torre aqui Porque ela vai ser útil Aqui acabou a comida, né? Mas acabou Então vocês vão fazer Fazenda Tudo aqui em volta Fazer fazendas Tudo aqui em volta Esse carro de boi aqui Deixa eu dar upgrade na fazenda Na mineração também Esse carro de boi Eu vou mandar lá Eu tô economizando Fazer aqueles negocinhos Já perceberam, né? Mas é pra Minerar lá embaixo Esse aqui só tem uma pessoa Será que eu consigo Passar mais o olhinho pra lá Ou já estão atacando ali? Vamos descobrir Que você vai tentar passar Porque aqui já tem uns carinha aqui, né? Então Tudo tem que ser feito no início Já quebrar a torrezinha do cara Ó, tá vindo um ataque de novo Mas geral ali Você ficou pronto Vou fazer mais fazenda Agora que eu tô Ficou mal colocada Essa estátua aqui Mas tudo bem A gente aqui ficou bem colocada Não, moleque Já tá aqui Fica aqui Não vai voltar não Tava na madeira, né? Mas agora Agora você já era Ei, vocês estão brisando? Vamos lá atacar, mano Agora já matou Não, não matou ainda Mata logo seus incompetentes Isso Agora cura todo mundo aqui Esquema S Vamos dar reciclagem de tropas Mantenha as coisas Ih, vai curando todo mundo aí O que você tá brisando aí? Vai pegar logo ouro Os caras ficam brisando Os caras ficam brisando Beleza Já tem um 4 no ouro Então já tem alguma coisa Vamos fazer mais população Tô longe de ter comida Se bem que eu posso comprar comida Da upgrade logo já era, né? Deixa eu fazer essas galeras aí Aí eu faço isso Deixa eu fazer upgrade Nesses carinha aqui do Stilling Pronto, acabou a madeira já Tem alguém na madeira? Tem dois na madeira Então tá bom Eu quero mais comida Então você vai fazer aqui comida Tem alguém pronto pra fazer? Tem Você vai fazer o arsenal Pra eu evoluir E... O próximo também sai Já ajudando no arsenal Vai Estamos com algum esquema, né? Acho que agora tá evoluindo Tá evoluindo Não tá Oh, assim Aquele jogo Mas já melhorou aqui É a taxa que eu bolei Na primeira vez que eu joguei, né? Que eu joguei aquela vez E eu falei O que que o cara tá vendo aqui? Tu tá louco? Tu sai aqui, cara É... Eu perdi algum cavalo Devo ter perdido, né? Porque eu tô com tão pouquinho de cavalos Só porque são nórdicos Os caras não curaram, é isso? Tá todo mundo ali, né? Opa, ficou pronto Beleza Ficou pronto o arsenal Então vamos evoluir Eu vou querer os crocodilos Porque eu não tô no mar 10 a 0 pra eu botar a fazenda aqui, né? Ele precisa Ok Aqui que tem madeira Então tu vai pra cá, cara Você também vai pra cá Pegar madeira aqui Aqui também tem, mas Tá, estamos evoluindo Já que agora Já posso gastar um pouco mais Fazer lanceiro Caso venha cavalinho E vocês aqui Deixa eu fazer mais uma torre aqui Você no caso Um cara Fazer mais uma torre aqui Pra garantir E vão pra trás É, vão pra trás Vão pra trás Convidar eles a Entrar no nosso território Entre aspas Ok, aqui tem um Outro negócio Aqui a gente Destruir o negócio ali Cadê? Vocês aqui, ó Vão ter que fazer O negócio de madeira aqui Não tem muito Não tem muito O que fazer Já tem 4 no ouro Vou botar Esse Negocinho aqui Tá bom No início Que é o mais importante Isso aqui Vou botar praga Nos inimigos Isso aqui tá Beleza Já evolui de era Ah, eu precisaria Do mercado Mas eu já tenho mercado Se bem que esse mercado ali Tá ruim Não vou poder fazer Camelos Primeira produção de ouro Com aquele mercado ali Vamos fazer mais gente Pra trocar por prêmios Acaba logo essa torre aí, maluco Quero fazer mais construção de defesa aqui Porque vai começar Agora vai começar a vir Outro tipo de ataque aqui Você vê que eu já tô O tempo todo Vai vir ataque, 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 ataque É ataque É o tempo todo ataque agora E eu não gosto de morar Vocês sabem disso Então Eu estou o tempo todo Sujeito Aos ataques Quem manda seu teimoso Inumorar o negócio, né Oh, vai ajudar aqui Fazer esse treco aqui Essa tropa aqui Tá um pouco Desfavorecida, né Tudo bem Ó, já tá vindo ali Os caras, ó Eles vão lá em cima Quebrar meu negócio, né São os filhos de uma Então Deixa eu botar uma galera Pra sair aqui, ó Porque vai precisar Aquela torre ali Foi providencial Ó, os caras vindo, ó Ó, os mano vindo Foca no chacal Vocês são Os carinhas Não, no chacal, no chacal Isso Ah, morreu um Morreu 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 meu faraó, né O meu faraó Nasce de novo Não tem problema Vai lá nos atiradores De negócio As múmias chegando Agora que eu tô Com menos Cabeçudos, né Não, cuidado Pessoas são A múmia Transforma em Em múmia Em escravo É bom Por isso que eu acho Aqui deixar mais os Os heróis Os heróis morreram De houver Não Tá, você Também fica aqui Fica aqui É, o que eu tô precisando Fazer mais fazenda Eu sou fazendeiro, ó Isso aqui também E fazer um mercado Fazer um mercado aqui, cara Não vou botar muito longe não Pra não correr riscos Acho que eu boto o mercado afastado E tomar, né Uma naba Dois maluco Minha população estourou População estourou Moço, você vai fazer casas Que vale mais que Não sei o que Nesse momento vale mais que tudo Construir essa casa rápida aí Que eu não vi a população estourando Vambora Construir rápido 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 Muito rápido Tem algum recurso pra fazer Tempo de vida de mercenário Não, não tô afim O que que temos aqui Ah, esse aqui Os upgrade marotos aqui Construiu a casa Não, não vai fazer isso não Vai fazer mais casa Eu tô precisando de mais casa Que tudo aí nessa vida Eu tô sem teto total Olha isso Opa Pinte de maluco Vieram por lá, cara Tem que fazer lanceiro Tem um montão de elefante ali, cara Vai logo, caraca Vamos ficar brisando aí Caraca Olha isso Que crocodilo burro Bora, crocodilo Vai ficar Isso Que brisada boa Que o crocodilo deu Só que não, né Ok, gente Ficou coisas prontas Vocês vão fazer casas Vamos fazer casas Você Essa aqui Essa aqui Eu quero camelos Que eu quero ouro Nossa Vou ter que chamar os mercenários Botar a galera pra dentro Tá vendo? Aquela Galera toda Foi dizimada ali Principalmente porque Os meus crocodilos Ficaram brisando, né Tudo bem Que não foi uma coisa Assim, muito assim Ó Que defesa Que você fez, Érico Mas Merecia um pouquinho mais, né Pelo menos eu acho Um herói foi batido Não tem problema Os heróis nascem de novo Não tenho pena de heróis Os heróis ficam morrendo de overdose Então Vai lá, esfinge Vai lá Se bem que contra esses caras aqui Não é bom vocês irem não Mas tudo bem Ah, tá bom A minha ser Ok Geral pra fora Foi dizimado aqui Ih, vocês estão brisando aqui Vamos fazer qualquer coisa Vai lá Botar mais um aqui Pra mineirar aqui Você Será que você consegue chegar lá? Tomara que sim Esses camelos estão voltando com algum ouro? Eu espero que estejam voltando com algum ouro Dessa distância aqui Faró Vem pra cá Pra segurar a múmia Que quando ela vier Você vai ser o cara Você vai ser o cara Que vai segurar a múmia E essas casas Não acabam nunca E eu vou botar uma torre aqui também Pra ajudar Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos fazer Um elefante Pequenino Camelo Mais camelo Mais camelo Já estou Então os upgrades que dá Tô com falta de comida o tempo todo Eu já deve ter Eu tô dando pole, né? Aqui os upgrades tudo Pra o Eric cuidar Que o Eric não dá Porque eu não fiz Os negócios tudo Quer dizer, eu fiz um aqui, certo? E aí eu não fiquei dando os upgrades Fiquei dando mole No bom sentido E aí eu vou botar aqui E aí eu vou botar aqui Eu queria de volta Aquele meu negócio ali em cima Pode ser? Pode, né? Então vamos botar aqui Pra eles não verem Com tanta facilidade Fica mais ou menos escondido Vocês não acabaram de fazer essas casas ainda, cara Quero muita casa Todas as casas do universo Que eu quero Só isso Pedi demais Nossa, preciso de muita comida Já acabou todos os meus recursos De um montão de ouro Um montão de Tudo Cadê o... Você vem aqui pegar esse treco Nem sei o que é esse tesouro Mas tá ali, né? Tá perto A galera até reclama Que eu não pego muitos tesouros Mas... A gente vê o tesouro Tá tão longe Que não vale Volta, volta, volta Volta, volta Que você vai morrer Volta Volta correndo você Deixa o cara pra trás Volta você correndo Compaeirismo Compaeirismo Eu faço outro Eu não faço Porque eu não tenho Porque eu não tenho recursos Eu tô... 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 Tô sem nada Tô, 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 tô Sem nada Bom, tem muitos mitológicos Aqui Vou usar isso aqui Com só meia dúzia De tropa mesmo Pra poder Tentar segurar Vamos lá Vou ter que mudar A tropa de um lado Pro outro mesmo Eu queria Poder deixar É, minha filha Tá difícil Vai lá Pegar ouro Porque Tá, já não preciso mais de Eu preciso de Mais fazenda Não tem onde que eu boto Que eu tô fazendo Pra ficar em um lugar Decente Tá bom aqui Não quebramos ainda tudo Não é possível Isso, mata esse cara aí Isso Vai, mata tudo Beleza Ficou pronto Vocês estão alternando Pra lá e pra cá O próximo ataque Capaz de vir do outro lado Né Mas vamos de novo Dividir aqui em grupo Grupo 1 Fica aqui Quem é que tá parado Você vai fazer A torre de volta aqui Porque essa torre que segurou um tempo A galera Vou ter que refazer aqui Esses carinha Lanceiro 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 Sempre Madeira Tá bom Porque quase não uso Ah, vou usar madeira pra isso aqui Vou fazer logo um aqui Ah, e pros carinhas ali, tá Lembrei pra que que eu uso madeira Esses camelos tão úteis Deixa eu ver De voltar ali Pra ver quanto que ele volta de 6 de ouro Tá, mas também Pelo menos ele faz várias viagens Rápido Em pouco tempo Vai lá e volta Vai lá e volta Bom, tem que botar um carinha Curando aqui Então as fins Botar um cara desse Vai reforçar o grupo ali É, mas você pensa que é fácil Não é fácil não As múmias que vem atacando aqui Tá sendo o menor Dos meus problemas A múmia de baixo Que seria um problema sério Aquela que quebrei logo Mas a múmia que vem lá Ah, de cima vão em duas só Aí chega aqui Eles ficam brisando Aí tá bom Aquelas vão direto ali no mesmo ponto Então Vou ver das isso aqui Que vai que eu preciso, né Comprar as coisas correndo É, eu preciso treinar de rápido Tudo aqui Tudo ali Reforçando o grupo ali Não, você não Você Eu vou botar um negócio de madeira aqui Você vai lá fazer É, né É, né É, eu trabalho com a É, bom Primeiro eu tenho que Ganhar dos caras Pra poder avançar aqui, né Grito Tá, eu Acho que é que é Aqui pra trás Que eu quero que vocês lutem Embaixo da torre Não é bom avançar agora Não Como é que estamos Nossos upgrades Mais um upgrade A outra era Eu não vou nunca, né Porque Preciso de Tudo de comida Isso Os crocodilos vão me Né Ninguém toma dano O que que você ficou O que que é você, moço Você tá vendo aonde Que eu te selecionei Você era da fazenda aqui, né Essa fazenda tá próxima Porque o Eric Foi muito Bom construtor Botou esses Negócios aqui Na posição Vamos lá ajudar aqui Maluco Vamos ajudar aqui Porque Né Olha aquilo ali Pelo menos matamos Ah, mata o elefante logo Se você tem um monte de lanceiro aí Vamos matando o elefante Essa torre não vão durar nada Usa upgrade na torre Não posso dar upgrade nenhum Vai, vai, não Acho que Ok Conseguimos Agora tem uns caras velhos Do diabo aqui E Toda hora eu venho aqui O grupo fica tão pequeno Que vira de novo um grupo só Aí eu vou refaço o grupo Tudo lá, entendeu Esse é o esquema Fiquem aqui E os carinha vão curando aí Eu preciso de mais gente Eu preciso de um cara Pra ser o reparador Desses negócios aqui E lá vamos fazer tudo de novo Montão de lanceiro Por causa dos elefantes Tirador de negócio Esse carinha Esse carinha E tamo indo Cadê? Vai consertar isso aqui Moleco Que quebrou Os caras quebraram o negócio ali Os caras quebraram o negócio ali Ainda tem os upgrades Tudo aqui pra eu fazer Que eu não consigo fazer Não dá tempo Toda hora eu fico sem recursos Esse aqui deu um pouco de visão ali Pelo menos eles não quebram Quando eu coloquei aqui Eles veem o negócio E vão lá e quebram Então Vai ter que ficar assim mesmo Cadê meu elefante? Já morreu Coitado Tá, deixa eu dar primeiro Os upgrades Peguei do ouro Que falta agora O ouro que eu tenho mais No momento Por incrível que pareça Por incrível que pareça O ouro é o que eu tenho mais Aqui já tá com todos os upgrades Só falta O do ouro que tá pedindo madeira Quantas pessoas estão na madeira? Três pessoas na madeira Eu sou muito madeireiro mesmo Só que não Ah, tem esse carinha ali Que provavelmente daqui a pouco Vai ser atacado, né? Que tá te protegido ali Mas Tem que ter um bucha, né? Então ele é o bucha E esses caras aqui Já detonaram tudo Pronto Upgrade Numa coisa Eu vou jogar as caras ali Pro ouro Lá embaixo Essa mina de ouro aqui Tá grande Vai ficar um só Aqui nessa madeira Ó, já tá vindo de novo Um puto Já tá vindo de novo Como eu não consigo Fazer nada Nessa vida, cara Não é possível Tudo precisa de madeira agora De repente Tudo precisa de madeira De repente Eu vou ter que procurar madeira Então vamos fazer as tropas Que não precisa de madeira Mais lanceiro Mais esse carinha aqui Peguei eles no carinha Pronto Já estão vindo de novo Ah é Aquela negócio ali Funcionou Foi a Grupo 2 Acho que dessa vez Vamos focar todo mundo No elefante Vamos lá Todo mundo nesse elefante Isso Todo mundo Todo mundo Chega o lanceiro Isso Isso O que que o negócio tem lá em cima Ah, ele atira flechas Ele é um bom filho Ele vai snipear lá de cima Olha que legal Vamos todo mundo nesse aqui Meu elefante Ele solta um veneno É o negócio Meio de fim já é Todo mundo ali Vamos, vamos Vamos por vez Vai todo mundo ali Vai todo mundo aqui É, esse ferrou que todos eles são Atiram a distância Mas meus corpo a corpo já morreu tudo As múmen aqui vem de tempo Ah, essas múmen não tiveram a menor chance Essas múmen aí estão Esse cara aqui ia pegar aquele tesouro Há 10 anos atrás Eu não botei pra pegar de volta Tudo bem Quem ficou pronto Você ficou pronto Você vai pegar madeira aqui Minha filha Porque eu tô desmadeirado Sabe Tô com bastante ouro Acho que eu vou dar Uma acelerada aqui no processo Eu preciso de 900 900 Não precisa acelerar tanto Agora eu já posso Dar o upgrade Vamos pra múmia, cara Que eu quero fazer O meu super saiyajin Cadê o Meu filho Eu já não te mandei tu pegar o negócio aqui Ele não anda, cara O que houve que ele não anda? Ele tá preso Que louco, tu viram? Não Isso Que bug louco O cara ficou ali Brisando Aumentou o campo de visão Esse conseguiu Agora joga no tempo Isso Garoto Como é que tá os upgrades aqui? A próxima era que vai ter mais upgrades Eu já dei aqui também todos Não, ainda falta esse upgrade aqui da madeira Vai logo Isso Obrigado Tu voltou no tempo Agora volta pra cá Porque o bicho pega aqui, tá? Que negócio ali Você viu de Armadilha Boa Tô cheio dos caras à distância Fica aqui Beleza Upgrade Mas até que ponto de vida tá bom Mais ataque Tem pouca madeira Mas A gente gasta Por isso que eu fico sem dinheiro Pros upgrades das torres, né? Sem dinheiro não Sem madeira Ok, ok Eu acho que Já dá pra eu Começar A pensar No ataque Agora que eu tenho As múmias Fazer mais uma galera aqui Catapultas Vou botar catapulta Pra sair aqui Se eu conseguir Madeira Agora eu lembrei Por que eu precisava de madeira Nessas horas Você lembra, né? Pra tudo, né? Tudo o que eu tô vivendo Ataque de novo Foca todo mundo no elefante Todo mundo no elefante Vamos capotar esse primeiro elefante Ataque sincronizado Sincronizado Todo mundo agora Nesse carinha aqui Perdi um crocodilo Vai todo mundo naquele bicho ali Não, tem que matar esse cara primeiro aqui Senão não dá certo Cadê o meu farol? Falou Falou Raio pra você Raio pra você Mas a trilha de todo Eu não posso dar Por falta de madeira Ok, esse grupo agora Vai ter que precisar de algum reforço Que ele tá meio fraquinho, né? Bota mais crocodilo Não posso Falta de raios Vocês vão construir as outras estátuas Tá? As outras estátuas Ajuda aqui a construir Você tá de bobeira Você tá de bobeira, cara? Tem madeira pra cá? Tem madeira aqui, cara Tá bom a distância Tá bom Não vou construir outro negócio Por causa disso ali E se você morrer Sinto muito Os upgrades Tudo Tudo precisa de madeira Não, isso não precisa Os upgrades de todos Upgrade Bom, nesse momento do vídeo Que eu tô mais ou menos agora Eu tava com 50 minutos Na primeira tentativa Então eu acho que agora Tá bom Não tá bom Sim Ó Mas Mas já dá, né? Fazer umas tropinhas aqui Na verdade eu vou botar vocês aqui Porque ali Não, tava bom aqui mesmo Já que tão vindo aqui, né? Esse ataque do lado de cá Tá vindo mais fraco, né? Ainda bem E esse lado agora Parece que é o lado mais forte Que eu tenho U.I.R. U.I.R. Só tem um cara que cura? Vamos botar outro Em um momento não dá Aqui tá cheio dos caras que curam, né? Falta troca Então vamos botar aqui Esse, esse, esse Pronto Bom, gente Já tô na última era Eu preciso de umas catapultas, né? Só que eu não tenho uma Por que que eu sempre lembro Da catapulta Depois que, né? Vamos comprar Um pouquinho de madeira Pra já botar a catapulta na fila Pronto Tudo precisa de madeira, cara Quem que tá de bobeira? Vocês tão de bobeira aí? Ó, vamos construir outro monumento Eu podia pegar isso aqui, né? Só que pra pegar aquilo ali Provavelmente vai ter guerra Provavelmente vai ter guerra Vamos tentar dar uma olhada aqui Espero que não venha ninguém no processo E esses caras aqui Que eu já vou botar eles pra fazer Cara, vocês são muito lerdos Olha isso Os caras se atrapalhando tudo Pra dar a volta aqui É, não teve guerra Então volta pra cá Você ajuda aqui Eu queria fazer catapultas Acho que eu me esqueci Olha aí Foi só o tempo Né? A gente sai um pouquinho E os caras já fazem a festa, né? E esses soldadinhos da múmia É bom que a múmia multiplica os soldados Opa, a gente parado Vai consertar essa torre aqui O outro E eu posso botar um campo de visão gigantesco, né? Que tal aqui? Agora eu posso ver as coisas acontecendo A madeira ali acabando tudo Botar um soldadinho aqui, ó Um, dois Um, dois Um, dois Aquelas múmas que ficam enchendo o saco Vindo aqui Agora Como estamos de população Ah, ficou pronto aqui o negócio? Ainda não, né? Cadê meus upgrades? É, tá bom de upgrade Porque senão, né? Gastar todo o dinheiro do mundo com upgrade Aumenta a vida dos lacaios Fiquei sem ouro, cara Finalmente fiquei sem ouro Não que eu tenha gostado disso, mas fiquei Acho que eu devia fazer mais uns Dois camelinhas aqui Pra ajudar no fluxo de ouro Ok, você já fez ali Vai pegar madeira Vai pegar madeira Você vai pegar madeira também Agora eu tenho bastante população Cadê meus catapultos? Tô botando os catapultos protegidos ali o máximo que eu posso Preciso de mais madeira Fazer mais múmia Bovenar por dois faróis Não, por enquanto não Pra depois Pra depois Catapultos Esses upgrades aqui Vai ser um parto Eu já tô com Tudo aqui Só tenho os animais ali Então beleza Já já vai ficar mais uma múmia pronta Quer dizer, mais um Beleza, mais uma múmia Tenho tropas infinitas Não, porque os upgrades agora São Caros Os upgrades agora são Meio puxadinhos Então esse aqui é o grupo 2 Grupo 1 E as catapultas Vão nesse aqui Vão ali Catapulta é muito lerdo, né Vou botar um grupo pra ela Porque senão Grupo 5 Se não eu mando todo mundo Aí dá uma zona, cara E vou botar Também esse carinha aqui Um praia aqui Quem é que tá parado? Ah, olha Agora o negócio ficou bom, hein Tô com um campo de visão bom ali agora Cara, tu vai pegar madeira Porque madeira é o que tá faltando agora Esses soldados misturados aqui não tão dando certo Beleza, tem um grupo 3 ali Que é o meu backup É o grupo do backup Tá na hora de fazer mais mitológico aqui Não posso botar essa múmia aqui ainda Botar um elefantinho Dois elefantinhos Três elefantinhos Um cara de camelinho Colocar um desse aqui também Esgotei a população É... Você sabe que eu tenho o prazer De quando esgoto a população, né É algo assim Sim, eu mandei as catapulto junto Porque aqui eu tô indo Quero que vá mais ou menos junto aqui o início Já era crocodilo Os crocodilos selvagens Ok Estou avançando aqui Por um lado E vamos avançar pelo outro também Um de cada lado Um de cada lado Dois faraóis Só pra eu ter um faraó aqui Deixa eu controlar esse grupo aqui, né Porque... Mata logo esse chacal aí Não, tenho aqui um bicho primeiro Vamos ver o outro grupo Vambora Vambora Vambora, Sr. Ler Vamos subir Vamos subir Vamos ir na torre Ih, tem um faraó ali, maluco Junta nele Junta no faraó Mata as pessoas ali Agora quebra aí essa Todo mundo focando aqui Deixa eu manter a produção aqui de gente, né Mas essa produção vai sair já aqui E essa produção aqui Vai pra cá Mira nos elefantes Vamos todo mundo quebrar esse treco aí, maluco É possível Vamos quebrando aí Eu preciso mais dessas armas de circo, cara Vocês estão indo pelo outro lado, né Vamos controlar aqui a situação Se não vai ficar bom Vamos ajudar aqui Que o negócio ficou feio Ficou feio Esse grupo aqui ficou desfavorecido Levemente desfavorecido Porque o maior Ah, vai morrer o meu carinha Morreu o meu Semideus Por que vocês estão parados aí, maluco? Vamos atacar Vamos atacar a torre Vamos, vamos Vamos atacar a torre Quem que tá parado? Cara, vocês estão parados Eu vou te mandar vocês lá pra casa do cara Assim, olha pra onde eu vou te mandar vocês Que legal, né Aqui tem um Tem uma outra legóide ouro pra cá Você também Vai todo mundo pra lá Vamos derrubar logo Aquele negócio ali Já era Quem que tá vindo aqui? Ah, aquelas O negócio que vem Vamos subindo com essa galera toda Ali, ó Falei que tinha Ih, galera Aqui, ó Volta pro outro lado Não, não é o mercado Cliquei no lugar errado É, vou ter que mandar Uma galera voltar aqui, cara E mandar um Oh, não Vou mandar um mercenário louco aqui, maluco Ah, tem aquele grupo de backup Que eu esqueci dele Eu esqueci do grupo do backup Tudo bem Ei, você Você faz isso aqui Faz mais uma cidade pra mim Obrigado É, os caras conseguiram derrubar o negócio Vocês são muito competentes, hein Grupo 3 volta pra cá Vocês são a defesa dali E vocês voltam pra cá Que vocês vão atacar tudo Já tinha uma galera vindo atacar por aqui Isso O que que vocês aconteceram com esse pessoal que eu mandei pra cá? Morreu tudo? Vai pra cá Vai pra cá Porque é aquele que tem o negócio das múmias ali Eu quero ir lá Detonar elas De novo eu selecionei O cara que tá fazendo Você Vem por aqui Porque tá difícil Vem cá, grupo 1 Tá na hora De... Onde que eu tô sendo atacado? Ah, tá Vamos derrubar essa torre aí Vamos Você mira nesse negócio aqui Não é possível Porque esse escorpiãozinho maroto aí vai dar esse trabalho todo Isso Vamos capotar ali Isso Vai quebrando aí De quebra Vai quebrando de quebra E vou subindo aqui Que tem outro negócio pra cá Aí o negócio aí Uéir Háio Ntio Girei A gente faró Não fica tomando flecha O faró Não fica tomando flecha Fica aqui Porque aqui vai passar Vai passar negócio Tem que ficar comandando o tempo todo aqui, cara Você vai pegar ouro aqui Você que tá de bobeira aí, né? Vamos quebrar isso aqui, né, gente? Estão parados aí Os caras ficam parados Ok, como é que eu tô de população? Ih, eu tô sobrando população, cara Um herói foi abatido Aqui que tem um negócio Aqui no canto É, mano Cadê minha super população de coisa? Um herói foi abatido Já Quantos heróis já foram abatidos? Não é possível É, a minha catapulta já era Meu super ataque não deu muito certo não, hein? Volta pra cá Que a Rick vai precisar de recursos agora, galera Cadê os faróis que eu mandei pra cá? Eles eram pra ajudar aqui, né? Quanto esses bichos Beleza Acabou tá minha madeira aqui Então vai pegar ouro aqui Não acabou ainda Não é possível, cara Vai lá Vai lá, meu filho Quebra tudo aí Isso Acabou meu elefantinho Vai, meus filhos Eu mandei vocês justamente Pra vocês darem cabo disso Só que vocês estavam tomando Flechada de Bob, né? Beleza Já quebrei aqui as coisas Vamos Colocar um negócio aqui Só pra chamar atenção mesmo Porque sabe como é que é, né? E Um cartelzinho aqui Fazer mais múmia Mais desse carinha E vamos pro strike final Porque já tem Esse vídeo vai ficar gigante mesmo, galera Não tem muito O que fazer Vai ficar gigante Vamos pegar a madeira ali Onde que eu tô sendo atacado agora? Vamos Vamos focar aí Nas coisas Vamos focar, por favor Mercenários É, maluco Essa campanha aqui É O nível de dificuldade Comparado às anteriores Comparado às anteriores Não tem comparação Gostou? Comparado às anteriores Não tem comparação Bom, tá na hora De começar a fazer gente Pra ir Pegar ali, né? Essa gente Vou já fazer direto aqui Só que era pra ter já matado Isso aqui Mas tudo bem Ih, tô tomando ataque aqui, maluco Esse aqui Esse aqui não vai ter muito como que eu fazer não Deixa juntar todo mundo nele E aí Se juntar tudo nele funciona Eles estão mandando uns putos Eles vão lutar ali, cara Porque já tem gente pra caramba ali E vocês protegem aqui Vocês vão ajudar A pegar logo Essa cabeça de Osiris Você vai ajudar aqui Ajuda pra tudo que é lado E Vamos botar um monte de mercenário aqui Vou ter que jogar a galera pra cá mesmo Não tá dando não Não tô dando conta Os caras fazem soldado infinito aqui Mano, de onde sai soldado tudo que eu não sei De onde sai tanta gente que eu não sei Ele botou a serpente bem em cima do negócio ali, né? Cara Vai quebrar aqui Não deixa isso ficar pronto, não Cadê minhas armas de circo? Deixa eu fazer aqui Um negócio Estou mais perdido que cego em tiroteio Já perceberam Não tem mais dinheiro pra nada Posso fazer mesmo negócio de madeira aqui Não, vamos pra lá não Vamos só proteger aqui Que eu já tô fazendo A galera já tá pegando ali A cabeça de Osiris do negócio A galera já tá pegando a cabeça de Osiris do negócio Eu tento fazer infinitas tropas Não consigo, claro Meu carro de boi ficou louco Vou fazer mais um negócio ali Já que eu tô do lado, né? Agora não vem mais múmias Ah, então já posso colocar Vindo com a galera pra cá Quebra isso aí, maluco Vocês são incompetentes Conseguem quebrar um negocinho desse? Eu não posso fazer nada Fazer uma múmia Múmia A vida é feita de múmias Se eu tomar um ataque Por esse lado aqui Ó, tô vendo a galera ali Vamos fazer a tropa Esse aqui vocês vão já Caindo direto Matando na árvore Tropa infinita Não quero parar de fazer tropa Nenhum momento Onde estão lutando? Nem sei onde estão lutando Vai lá Vai lá vocês Vou botar vocês pra destruírem a torre aqui Na verdade você era melhor Vim pra cá destruir a torre, né? Ou essa torre Vamos destruir as torres, vamos Vamos jogar direito, né? Vamos jogar um pouquinho direito Já melhora as coisas Vocês vêm pra cá Ah, até agora tá indo Quer dizer, indo ou não tá, né? Mas a gente finge que tá É... Vocês podiam já sair aqui, né? Vamos jogar um pouquinho Ah, vocês tão apanhando aí pra torre Vocês são... Ai, morreu Tardado Isso aqui só pode atacar a estreia com aquela distância Destrói logo isso aqui Não, volta pra cá Volta ali pra cá Vamos organizar isso Vamos organizar isso Primeiro quebra isso Aonde que tá tocando a musiquinha? Eu tô atacando forte aqui, cara Vai ficar disso? Vai ficar na musiquinha? Agora vamos atacar ali Não, você é frango Mas esses aqui podem atacar aqui E essa árvore aqui não fica pronta não? Nossa, eu já tô ali Trouxe minha vida de trabalhador Tentando pegar essa cabeça de Osílios ali Parece que o jogo tá configurado errado, hein? Botou no hard sem querer Não é possível, cara Essa fase aumenta muito Então a dificuldade mesmo Em relação aos anteriores Continuo repetindo isso Mas é verdade Porque Isso, beleza Quebramos o negócio aqui Então vai ajudar a quebrar ali Essa galera toda aqui Já pode sair aqui agora Vamos botar pra sair já lá em cima Já vão sair agora aqui, maluco No meio da guerra Minha arma de cerco Já tem alguma outra? Não, não tem Não tem madeira Tem ninguém pegando madeira? É verdade isso? Ué, tem trocentas pessoas Eu tô escolhendo madeira E ao Vai pegar Ah é, mas aquela madeira não conta? Ah é, aquela madeira não conta Ela só fica contando Só aparece Mas não conta Derrubar logo isso aqui Por isso que tá me dando tiro É, mas esses caras aqui São mais perigosos Vou matar os chacais primeiro Porque Eu tenho mais medo dos chacais Do que Já que eu não posso usar madeira Então vai Eita, fechou Finalmente Tô quebrando tudo aqui Enquanto a galera Não acaba de pegar aquela madeira infinita ali Porque a madeira é infinita Que eu já tô Meio século pegando Cara Você que tem que quebrar aquilo ali E vocês tem que lutar contra as pessoas Vocês que são meio burros Sabe Não leve a crítica pro lado negativo Mas vocês são um pouquinho burros Lá Isso aqui é feito Pra derrubar essas coisas Então vocês já tinham que Ser um pouquinho mais inteligente Não vem falar aqui Por causa do Quem tá controlando não Porque Entendeu? E você Não brisem aí não Vamos Vamos pra lá Ah, de novo Mesma coisa Mesma coisa Você vai na torre E vocês Matam as pessoas Não é difícil Não é difícil Não é difícil Eu não tenho mais arma de cerco Então você É minha Por que vocês perdem tempo Com essas coisas inúteis Quebra as pessoas E as torres Isso Vamos voltar Nossa O cara envenenou Toda a minha população De uma vez só Aí Tô com a musiquinha de novo Cadê O meu negócio Agora Já vou botar pra sair aqui O que vocês estão fazendo Cara Olha a galera Brisando Vocês dois vão atrás Daqui ali E já tá bom Meu O tempo Tá Na casa Do caramba Também agora Ganhei Ganhei por causa disso aqui Peguei a cabeça aqui É Finalmente Acabou Não tem cinemática no final Deu uma hora de vídeo Mesmo assim Mas ia dar muito mais No vídeo anterior Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos aqui Da campanha do Age of Mythology Que esse mapa Foi difícil pra caramba Não esqueça Daquele gostei no vídeo Adicionar os vídeos Favoritos E compartilhar Na redes sociais Isso ajuda muito Pro crescimento do canal Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games Fui Tchau 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 Tchau